Com certeza você sabe disso, mas não custa lembrar. O Brasil é um Estado federativo, o que significa que cada unidade da federação possui autonomia para escolher o que é melhor para si, ao mesmo tempo que forma uma unidade inseparável com o todo, que nós chamamos de união, ou a nação brasileira. Bom, nem todos os países do mundo são assim, mas para dar conta de um território tão grande, com diferenças sociais, com costumes diferentes, com formações históricas completamente diferentes umas das outras, sem dúvida, esta é a melhor maneira de organizar tanta gente. Por outro lado, corre o risco de tudo isso ficar somente no papel, se não nos esforçarmos constantemente para adequar essa ideia às nossas necessidades do dia a dia. E quando pensamos em gestão de polos de educação à distância, em um programa que abrange todo o território nacional, isso chega a ser assustador. O que fazer para que possamos crescer todos juntos, aprendendo com as experiências de outros locais, e adaptando as soluções à nossa realidade, não é uma tarefa fácil. Mas vamos começar por recuperar o sentido de uma palavra que anda um pouco perdida por aí. Gestão. Como definições são um pouco difíceis, que tal fazer o caminho inverso? Vou dizer para vocês o que não é gestão. Gestão não é comandar uma cadeia de causa e efeito mecânica. Não é o mesmo que empurrar o primeiro dominó e assistir a reação seguir sozinha até o final. Também não estamos falando aqui de uma linha de montagem, a moda da revolução industrial, onde cada pessoa tem uma única tarefa, sempre igual e que não precisa fazer a menor ideia do que as outras pessoas estão fazendo nas etapas restantes do processo. Estamos falando de algo mais humano, que envolve pessoas de carne e osso, e cujo objetivo final é somente um, a educação. Ontem o estudante sabia menos, hoje ele sabe mais. Isso é educação. Sendo este o objetivo da gestão, precisamos qualificar um pouco mais essa palavra. Que tal acrescentar aí um adjetivo, como no caso, gestão democrática? É preciso lembrar aqui que este curso será fundamentado nas ideias de democracia participativa e de democracia representativa, conceitos que nos trazem o valor da cidadania e da participação social. Mas iremos além ainda e falaremos nesse curso de uma gestão com outro adjetivo, articulada. Gestão articulada nos polos do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Não existe uma fórmula pronta e é por isso que esse curso funcionará da seguinte maneira. Estudaremos juntos uma base de conteúdos comuns para fazermos uma reflexão e a partir disso intensificamos o nosso diálogo e troca de experiências. O Sistema UAB é o maior programa de educação de distância do país, por isso a sua complexidade. Envolve milhares de pessoas, alunos, professores, coordenadores, tutores, mantenedores, diretores, mais de 100 instituições de ensino superior, centenas de polos UAB, centenas de cursos, milhares de disciplinas, milhares de materiais didáticos, enfim. Temos muitas perguntas que merecem reflexão, debate, conhecimento, troca de experiências. Quantas vezes, enquanto gestor de polo, você disse A internet caiu mais uma vez, logo na hora da webconferência. Também? Nossos equipamentos estão defasados? Ou então ouviu de algum colega? Não tem apoio do mantenedor. O polo está sem estrutura. Como manter os cursos desse jeito? Mas quando observamos o sucesso dos alunos e o esforço das equipes, a motivação ressurge. Novamente veio o empenho certo de que estamos cumprindo uma grande tarefa. Creio que não temos as respostas a todas essas questões, mas vamos lembrar mais uma vez da dialética, assim como definiu Aristóteles, o conjunto das opiniões sábias e inteligentes. Vamos colocar o diálogo como nosso alicerce. Lembrem-se, o conhecimento é a maior ferramenta de sobrevivência e de profissionalização que nós temos. Lembrem-se, o conhecimento será a melhor ferramenta de sobrevivência elas, Lembrem-se. Lembrem-se. Lembrem-se, o conhecimento é a melhor ferramenta do entendimento. Legenda Adriana Zanotto